Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um vídeo para vocês, trazendo mais um unboxing aí de produtos eletrônicos aí. Trouxe aí para vocês o Halo LS05, o smartwatch aí da Xiaomi, né? Ele é a segunda linha da Xiaomi na realidade, mas falaram aí, todo mundo tá dizendo que este reloginho aqui é melhor que o Mi Band 5. Estou comparando ele e falando que ele é até melhor, beleza? Então, eu vou fazer um unboxing dele aí. Esse outro aqui, pessoal, esse aqui eu sei que é um reloginho, esse outro aqui eu comprei, como comprei um monte de coisa na AliExpress, e esse aqui veio junto, ó, chegou faz duas semanas, estou abrindo ele agora porque eu estava reformando aqui. Ele chegou junto aí, eu nem sei o que é, ele está escrito Toy aqui, eu vou abrir ele aqui para vocês aqui agora, beleza? Então, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Já vou abrir ele logo aqui, esse instog Toy aqui, depois eu vou abrir o smartwatch aí para vocês. Protegido para caramba, parabéns, né? Porque às vezes vem o negócio todo aberto, daí os correios, com aquele todo cuidado do mundo, assim, ó, sai jogando no caminhão. Mas está aí para vocês, pessoal. Ah, agora eu me lembrei. É o bonequinho do Dragon Ball. Ó, só que o que acontece? Era para vir dentro da caixa, né? Ele veio fora da caixa, tiraram ele fora da caixa e embrulharam ele. Olha aqui, a caixinha dele. Beleza, ó. Ele era para vir dentro dessa caixa quadradona. Então, eles amassaram a caixa e puseram o boneco no plástico. Ah, aí o bichinho. Por isso que eu achei estranho, porque eu comprei ele dentro da caixa, né? É o Vedita. Super saiadinha aí. Né? Vamos aqui agilizar o esquema. Aí, pessoal. Não sei se vocês estão vendo aí. Vou mostrar ele depois mais de perto para vocês aí. É aqui, ó. Muito top, né? Deixa eu ver se a câmera está pegando. Né? Está aí para vocês aí. E tem a basezinha dele. A base dele aqui. Ele veio separado também, a base. É, você põe ele aqui assim. E vai ficar junto com outro boneco aqui. Vai ficar junto com o Goku aqui, ó. Beleza, pessoal? Aí, ó. Top, né? Agora vamos aí para o Halo LS05 aí. Descobri o que era esse pacote aqui para quem maratina, AliExpress. Chegou, galera. Eu comprei, ó. Eu comprei dia 11. Chegou dia... É... Chegou dia 3. Olha o tempo que eu estou com ele aqui. Duas semanas e pouca para abrir. Para fazer vídeo para vocês aí. Chegou junto com o reloginho. Bora aí agora abrir o Halo LS05 aí. Já deixa aquele seu like, galera. Muito importante o seu like aí. Eu paguei barato nesse relógio aqui. Muito bonito. Né? Vou mostrar para vocês mais de perto também aí, ó. Veio, ó. Veio plástico bolha. Veio uma pulseira extra aí. Uma pulseira laranja. Esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui é o protetor dela para limpar a telinha. Né? Vamos jogar fora aí. Vai para lá. Aí, pessoal. Caixinha dele aí. Halo LS05 aí. Não sei se vocês estão vendo aí. Beleza? Eu vou pôr aqui mais perto para vocês aí. Beleza? Top aí. É um smartwatch muito bonito aí. Né? Compararam ele com o Mi Band 5. E bem comparado. Né? São 12... Deixa eu ver aqui na minha colinha aqui. São 12 módulos esportivos. Certo? A bateria dele dura 15 dias. 15 dias, né? Para um relógio desse tamanho aqui. A bateria durar 15 dias. É muito bom, galera. Então eu vou mostrar ele mais de perto aí para vocês aí. Beleza? Já voltando aí, pessoal. Vou mostrar ele mais de perto para vocês. Vou abrir a caixinha aqui. Né? Como eu falei para vocês. Veio aí a pulseirinha laranja. Veio... Acho que para limpar o vidro aqui da tela de celular. Da tela dele mesmo, né? Para você passar. Isso aqui depende do comprador que você... Do vendedor que você comprar, tá, pessoal? Esse aqui veio de brinde para mim e tudo mais. Não fui taxado. Né? Não fui taxado. Normalmente, smartwatch aí não é taxado. Beleza? Aqui atrás da caixinha tem algumas especificações dele. Né? Por exemplo, a capacidade da bateria de 340 mAh. Né? 5V. Bluetooth 5.0. Entre outros aí. Vou fazer o... Vou abrir ele e vou fazer o... O review dele já. Beleza, pessoal? Vou passar a faca nele aqui. Beleza? Vamos aí abrir. Vamos ver a caixinha aí. Muito bonita a caixinha. Deixa eu jogar fora isso aqui. Pôr isso aqui para o lado. Vamos ver como que abre. Ah, sim. Muito... A caixinha dele é muito bonita, por sinal, né? Olha... Olha o bichinho aí, pessoal. Olha só que... Da hora. Ele vem aí e acompanha... Acompanha aí o carregador. Acompanha ele aí, ó. O relógio... Ele é mais... Ele é maior do que eu esperava, tá, pessoal? Vem o carregador aí. O carregador é imantado, pelo que eu estou vendo aqui. Você coloca ele aqui, ó. Ele já carrega. Ó. Beleza? Colocou na tomada aí. Ele não vem, né? Com essa basezinha aí do seu carregador mesmo, do seu celular. Você põe lá. Carrega e já era. Muito top, pessoal. Aqui é o plástico... Aqui é o plástico que ele vem. Beleza? A pulseira aí. Fica muito bonito aí, pessoal. Muito bonito aí mesmo. Vou colocar ele agora... Acho que ele é assim, né? Vou colocar ele agora aí no... Vou ligar ele pra vocês aí. Vou fazer... Vou mostrar um pouquinho dele funcionando pra vocês aí. Ó, pessoal. A primeira vez que você liga, ele vai aparecer um código de barra. Você pega o seu celular. Aponta a câmera aí pra... Para o código de barra. Ele vai ler e você faz o download do aplicativo para parear ele aí. Já voltando aqui, pessoal. Já parei ele com o aplicativo. Fiz o download do aplicativo. Parei ele, né? Aí agora é só alegria aí. Beleza? Ele pesa volta de 56 gramas. Muito bonito ele. Volta de 56 gramas. Carregamento... Pra você carregar a carga completa é dentro de duas horas. No máximo aí. É... Tem 12 modos de esportes. Como eu falei pra vocês. Batimento cardíaco. Aqui é o... Sensorzinho dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui o sensor dele. Aqui. Aqui como vocês... É... Como eu mostrei no começo do vídeo. Pra você colocar o carregador. Ele está em inglês. Beleza, pessoal? Ele está em inglês aí. Porém... É... Eu mexi aqui por cima nas configurações. Não achei se tem... É... Se tem o menu dele pra pôr em português. Não vi. Beleza? Mas eu vou dar uma olhadinha melhor. Qualquer coisa eu faço outro vídeo relacionado à linguagem dele. Então aqui basicamente aqui, pessoal. Esporte aqui, ó. Tem ciclismo que eu falei, ó. Corrida. Né? Tem tudo aí. Ó. Tem até ioga aí, ó. Beleza? Tem aqui também... É... Notificações, ó. Você pode ir pelo aplicativo. Você pode ir nas configurações. E... Colocar lá. WhatsApp, Facebook. Por exemplo. WhatsApp, Facebook. Aí todas as... As mensagens que você receber. Ele vai te notificar aqui no reloginho. Beleza? Depois eu vou ensinar em outro vídeo mais detalhadamente sobre isso aqui. Né? É... Entre outros aí. Aqui também, ó. O tempo, né? Aqui ele mostra aqui como que tá aí a qualidade do tempo. Pelo seu... É... GPS aí do celular. Ele vai mostrar pra vocês. Batimento cardíaco. Galera, é um... Reloginho completo. Muito bonito, beleza? Muito bonito mesmo. Gostei muito. É... Ele vende também, se você quiser mudar de cor, ele vende todas as pulseiras de várias cores. Né? Pra você também, se você quiser aí. Beleza? É... Vou mostrar aqui pra vocês o aplicativo. O aplicativo dele aqui, pessoal. Né? Muita coisa aqui, ó. Eu fui aqui em configurações universais aqui pra ver se tinha a opção de trocar o... A linguagem dele, né? Pôr pra português, mas não encontrei de jeito nenhum. Tempo de tela aqui. Você pode pôr aqui, comprimento da tela brilhante, né? Você pode pôr pra apagar 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, né? Tem várias opções. Lembrete de aplicativos. Você pode aqui colocar... Ele vai pedir acesso às notificações. Você põe lá. E depois você vai ligando aqui, né? Você vai ligando aqui o Facebook, o WhatsApp. Aí todas as mensagens que você receber, ele vai te notificar. Monitoramento de frequência cardíaca. Né? Não medir ainda, mas aqui quando você começa a medir, ele vai sempre estar colocando aqui pra vocês aqui o dia, a data, a hora, beleza? Enfim, pessoal. Lembrança de sedentarismo. Se você ficar muito tempo sentado, ele vai te lembrar aí pra você levantar e fazer um exercício rápido, esticar o esqueleto, beleza? Que nem tem nos Mi Band, naquele lá que eu tenho. Também quadradinho lá. Ele faz isso também. Enfim, pessoal. Alarme de pulseira. Tem aqui o alarme. Ele não tem, pessoal. Ele tem o alarme aqui. Você pode programar pra ele despertar. Só que ele não tem entrada ou saída de som. Beleza? Ele não tem entrada ou saída de som. Ele vai apenas vibrar. Se você colocar ele pra despertar, ele vai vibrar. Beleza? Tem também aquela função nele aqui pra você trocar a música pelo YouTube. E tudo mais, pessoal. Ele é melhor. Chega a ser melhor que o Mi Band 5. Beleza? E chega a ser... Dependendo de qual vendedor você comprar, ele chega até a ser mais barato que ele. Que o Mi Band 5. O Mi Band 5 é uma pulseirinha. Esse aqui é um relógio muito mais bonito. Fica muito bonito do braço. Beleza? Música aqui, ó. Tipo, você conecta no YouTube e tudo mais, ó. Você coloca aqui pro lado, dá pause, né? Enfim, pessoal. Vocês, aqui, ó. Tem um pause aqui. Eu não vou mostrar agora. Esse aqui eu vou mostrar mais detalhadamente em outro vídeo. Você vai no YouTube e tá pronto. Muito simples, muito fácil. Compensa comprar? Compensa muito, galera. Compensa muito aí. Beleza? Vou mostrar pra vocês aí quanto que eu paguei agora. Ó, pessoal. Paguei R$176,00. Foi no dia 11 do 11. Foi na Black Friday chinesa. Beleza? É... Peguei na promoção aí. Venho com a pulseira. Veio com... Acho que isso aqui é uma película, pessoal. Acho que é uma película pra pôr no vidro dele aí. Depois eu vou dar uma olhadinha. Né? E vocês podem estar procurando. E qualquer vendedor chega com... A Aliexpress, galera, cresceu muito. Ela chega com entrega garantida. Não tá demorando mais que nem antigamente. A não ser celular. A celular demora um pouquinho mais. Mas agora... 10, 15 dias você já tá com o produto na sua casa. Beleza? Então você pode... É... Achar aí promoções sem frete, com frete. Né? Sem... 6x sem juros. Procure aí no Aliexpress. E tenha sua entrega garantida aí. Beleza? É... É... Enfim. Deixa eu ver isso aqui. Vamos finalizar o vídeo aqui. Eu quero ver o que é isso aqui. Que eu acabei não abrindo, né? Não sei se é um... A película... É película, galera. São películas. Ele vem... 1, 2, 3... Ele vem umas 3, 4 películas aqui, ó. Certo? Não vou nem abrir o restante. E o... E aquele lencinho pra limpar ele aqui, ó. Certo? As películas aqui, ó. Não queria tirar ele da caixa, mas vou tirar pra vocês aí, ó. Vocês estão vendo ele brilhando aí, ó. São películas para não arranhar o vidro. É isso aqui pra você limpar antes de colocar a película. Muito top, pessoal. O relógio tá aí pra vocês aí. Vamos pôr ele no pulso agora aí. Coloquei ele no pulso aí, pessoal. Top, né? Top. Show de bola. Ele tem aquela função, pessoal. Que quando você levanta ele pra olhar, ele acende sozinho. Você põe na altura do rosto, ele acende sozinho aí. Muito top. Esse aqui me impressionou bastante. Só as primeiras impressões, já fiquei apaixonado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Fique com Deus e... Fui!